Fala aí, família BR! Beleza? Hoje um videozinho um pouquinho diferente, que a gente vai fazer um negócio que não é costume no Brasil. Me deram um presente sem nem me conhecer. Primeiro eu vou apresentar pra vocês quem são esses dois aqui. Esse aqui é o Everson, trabalha comigo. E o sogro dele... Nice! O sogro dele é meu chefe, tá? Que essa é a Rosana, mulher do Everson, tá? Os dois também trabalham comigo. O parente do Odair, eu chamo de os parentes do Odair. O Odair é meu chefe, tá? Pra quem não sabe. E o Walter é o marido da Bruna. É, eu não tenho meu nome lá não, eu sou o marido da Bruna. Eu já falei que tudo que eu faço de errado lá, os caras falam, vou chamar a Bruna pra fazer, porque a Bruna manja. O William, esse cara que a gente tá indo pegar a máquina lá, foi o primeiro cara que eu conheci aqui na Inglaterra, ele lá pelo grupo lá do Facebook, ele que me apresentou o Everson. E esse William, pra quem não conhece, ele é mais ou menos o intermediário de qualquer brasileiro aqui na Inglaterra. Qualquer brasileiro que tá aqui conhece esse William. E a história é mais ou menos o seguinte, um amigo dele lá de Londres acabou se mudando, a mulher dele foi lá pro Brasil, ele veio pra cá e ele tá doando todos os negócios dele, tudo novinho lá na casa dele. E ele tá doando tudo pro pessoal brasileiro aqui. E o William sabia que eu tava precisando de uma máquina, quer dizer, o Everson falou pro William que eu tava precisando de uma máquina que eu tava pagando pra lavar fora. E acabou dando certo e ele vai me dar essa máquina de grátis. E a gente tá indo lá pegar essa máquina agora. Então, acabei ganhando uma máquina de lavar de presente, novinha, zerada, e eu vou economizar tipo 300 libras que eu ia comprar numa máquina. Então, isso aí dá em reais, dinheiro de hoje, janeiro de 2017, os 1.200 reais que eu economizei aí. É uma bela de uma grana. A gente tá num supermercado diferente agora, chama Lidl. A gente veio dar uma passadinha aqui, que ele falou que tem mortadela, tem pãozinho francês, tem tudo aqui. Vamos ver se tem mesmo, né? É de tudo, e baratinho. Não é que dá pra confiar muito nesse cara, não. E não é que tem mesmo? O cara chegou a sair uma lágrima do meu olho agora. Pãozinho, cara, que saudade disso aqui. São quase 5 meses sem pão, né, velho? Olha o preço, mostra o preço dentro das rosquinhas. Olha as rosquinhas aí, os donuts que vocês comem aí no Brasil, 19 centavos. Quanto que tá o pão? 15? 15 centavos. 15 centavos, né? Aí, ó, 1,29. Era só a Bruna ter vindo aqui e comprar um bolo. Foi ele que mandou falar, hein, Bruna. Não me pedi divórcio, não. Mas tem lactose, né? Você, não pode, tô zoando. É macarrãozinho, 15 centavos. Olha aí, um negócio de macarrão. 15 centavos. É barato demais, velho. Olha os molhos de tomate aqui, 20 centavos. Tá ligado a hot pocket que vocês pagam aí? 6, 8, tá aí, eu não lembro. 89 centavos você faz um hot pocket aqui, ó. Só que, mano, tá distribuindo esses dias ali fora. De grátis? De graça. Olha, tem até um hot dog pronto, mano. Isso é o cúmulo da preguiça. O inglês é um bicho preguiçoso demais, velho. Só pra vocês terem uma ideia, pipoca, os caras já vendem pipoca pronta. Tá batendo, o frango já é pré-cozido praticamente. Olha um franguinho já feito aqui, ó. 1,89. Ah, não. O cara escondeu a mortadela pra mim aí. Quanto você quer? Uns dois. É, pega uns dois desse. A Bruna é viciada nisso aí. A gente esconde, porque senão nunca tem. Olha, o cara tem a moral de vir aqui e esconder o negócio da mortadela. É muito coisa de brasileiro, né, velho? Esse aqui costumam cortar no Brasil. Parma? Quanto que é aqui? 1,69. 1,69. É um caso de sacanagem. Eu não gosto dele, não. 1,69 presunto Parma, velho. Na boa, o meu sogro vai assistir isso aí. Assiste aí, Pedrão. 1,69 presunto Parma aqui. Se eu não me engano, ele pagou 206 o quilo. Comprou 100 gramas, pagou 20 conto, eu acho. Olha só o Filadélfia que paga uma pancada no Brasil também. Nossa, o Filadélfia, o Filadélfia, o que é caro pra caramba aí no Brasil. 1,99 centavos aqui. Nossa, eu gostei muito desse supermercado, sério. Iogurtezinho, ó, pra quem gosta. Eu gosto de iogurte também, só não posso mais tomar. 1,99 centavos. Esse supermercado é um pouquinho longe de casa. Eu só vim aqui porque ele me trouxe, eu dei o carona. Mas quando tiver o carro aí, mano, vou lançar o áudio de TT que vocês estão ligados, né? Aí pra quem é viciado em sorvete, ó, Magno. 2,49. É muito barato. Olha, e aqui dá o preço assim, ó. 100 ml de sorvete sai 56 centavos. 1,5 de batata. Nossa, 1,5 de batatinha chips aqui, ó. Chips não, né? Vocês falam diferente. Batata para fritar. 99 centavos, né? Nossa, essa é realmente muito boa porque eu já comprei, ó. 50 centavos, mano. 1 quilo sai 50 centavos. É muito barato. A batatinha inglesa aqui que é a melhor do mundo, né? 1,85. Mano, eu lembro que eu tava fazendo pizzinha com a Bruna um pouquinho antes de vir pra cá. Sei lá, 4 meses atrás. E a gente tava comprando azeitona pra colocar na pizza. Se eu não me engano, é aqui em cima o preço. É invertido aqui. E a gente tava comprando azeitona pra fazer umas pizzinha. E tipo, era 12 conto o negócio de azeitona. Olha aqui, ó. 59 centavos o preço da azeitona. Peguei só 10 pãezinhos aqui, ó. Acho que pra hoje dá, né? Olha ele abraçando a minha mortadela ali, ó. O cara vem tanto aqui no supermercado que o cara esconde as coisas que ele quer, velho. Isso não existe, velho. É muita coisa de brasileiro fazer isso. Tá parecendo aquele dia da minha mudança aqui, ó. Eu, tuxado no cantinho. Ainda acabamos levando ainda um tapetinho aqui, ó. Que a gente passa um frio do caramba lá. O chão realmente é bem gelado. Mas aquele papo lá de que a máquina era nova, não colou muito não, sabe? Era papo dele ali, ó. Sever só é foda. A máquina é nova. Primeira coisa que ele fez foi pendurar a porta do negócio. Falta fechadurinha pra abrir a porta também. Tô vendo que eu tô lascado pra arrumar isso aqui, viu? Mas a parte mais cara eu já tenho, que é a máquina, né? Você tem pra arrumar e encher, e encher. Mas tá. Eu acho que com os 20 contas eu consigo comprar uma cortinha nova dessa lá no ebay. E põe ela pra funcionar. Aí, ó. Tem uma Lotus aqui na frente. Vai, chama a faixa. Vai, vai. Ele não vai aguentar não. Ele é meio fraquinho, cara. Vai. Sobe o giro aí. Tô nervoso. Tá ficando brabo já, hein? Será que o cara vai puxar? É uma mina, cara. E ela tá olhando só no espelho ali. Ou é o cara? É o cara, malandrão. Ó, mano. Puxa a porra aí que eu tô chegando na cola, hein? Com essa máquina aqui. E não breca não, senão a máquina de lavar vai voar, velho. Vai, vai, vai. Pisa, pisa, que eu tô na boca. Tem caralho aqui que eu virava, velho. Tá bom. Não, vou virar aqui mesmo. Tem que quebrar, não. Você é, não? Claro, moleque. Põe, eu vou quebrar no meio da rodovia, ó. Você não tá fazendo isso, velho. Olha lá, o cara deu o farol. Pode entrar. Aí sim, hein, mano. Eita, nois. Eu achei que eu ia bater naquilo ali, né? Finalizando o videozinho, a Bruna matando saudades de comer o pãozinho com mortadela. Vamos assistir um videozinho aqui. E, nossa, nem conto pra vocês o que aconteceu, velho. Eu peguei e instalei a máquina aqui. E, como vocês podem ver, ela não tá mais aqui, né? E a máquina realmente tava inteirinha, assim. Parecia que tava toda de boa, né? Mas não sei se ia acontecer alguma coisa quando a gente estava no transporte. E a máquina ficou zoada, mano. Tipo, começou a vazar por tudo quanto é canto. Ela vazava pela tampa na frente. Tudo bem, a tampa eu poderia trocar. Isso é relativamente fácil de consertar. Aí aconteceu que, tipo, começou a vazar pelo meio dela, começou a vazar atrás. E numa outra conexão que tem. Não onde prende o tubo atrás, tipo, depois de onde prende o tubo. E vazou por tudo quanto é canto a máquina. Então não vamos ter uma máquina de grátis aqui. Acabei ganhando uma máquina de lavar de presente. Novinha, zerada. E eu vou economizar, tipo, 300 libras que eu ia comprar uma máquina. Onde é que eu vou deixar ela lavada? Quer ver? Deixei a máquina lá na rua, sozinha, ó. Falaram que é só deixar na calçada ali que chega o cálcio, pega e leva a máquina embora. Cálcio é aquela taxa caríssima que a gente paga por mês. Que é pro pessoal que, se alguém pichar uma parede, eles limpam na hora. E eles pegam lixo também. Basicamente é isso. É como se fosse o IPTU da casa. Você não paga pela casa. Você paga pela quantidade de pessoas que moram na casa. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Acabou não saindo como a gente esperava, mas paciência, né? O que vale a intenção. O Everson me levou até lá. Ligado o Everson, ligado pela força. A gente pegou a máquina, veio aqui, instalou tudo certinho. Mas não virou. Paciência. E eu vou continuar no mesmo esquema. Porque eu não vou gastar 300 contra uma máquina. Porque equivalente a, tipo, quase 3 anos lavando roupa na lavanderia ali. E eu não vou gastar tudo isso. É isso aí, galera. Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu joinha aí. Por favor, galera, deixe o seu joinha aí. Porque dá muita força pro canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Porque a nossa família tá crescendo. Família BR. E cada vez tá ficando mais legal gravar vídeo pra vocês. Eu mudei o nome do canal agora. Então, agora o canal se chama DK Vlogs. Pros mais íntimos Dick Vlogs. Não muda nada. Continua a mesma coisa. Eu só mudei pra uma questão de que... Tava dando problema no Facebook. O Facebook toda hora eu tava deletando meu perfil por causa do nome Dick. Eles acham que é pornografia ou alguma coisa do gênero. O próprio YouTube dá uma boicotada também. Então, a gente chegou num consenso que o canal tá pequenininho. Ainda dá tempo de mudar, tranquilo. Então, a gente mudou, mas o canal é o mesmo. Tudo continua igual. E é isso aí, galera. Então, não esquece. Dá joinha. Comenta. Comenta muito que eu quero saber o que vocês estão pensando. E se não é inscrito no canal, se inscreve aí, galera. Beleza? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.